Cfx galera, Cfx, o que que é isso cara? Oxa Para, quero pegar isso aí Não, se tu quiser o zero aí, o zero aí, de fábrica aí, tu começa com zero Não é doido não de zerar isso aí, não Bicho, esses tem no meio da Norge, é? É não Esses tem no meio da Norge, da biblioteca do Norge, é uma biblioteca, isso é barato Caraca, olha O cara acha que o teclado desse é muito, mano Tá barulho aqui meio Norge, cara Tá mesmo Tá doido Aí lá em casa eu tô assim, ó Toca a habilidade é boa, não é? É legal